Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje dia 24 de fevereiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje o vídeo está bem curto, porque realmente não tem grandes notícias aqui, não tem grandes novidades. Israel continua o avanço aqui na faixa de Gaza, buscando as células terroristas do Hamas aqui dentro. A gente tem a informação de que o pessoal de Gaza está tentando fugir para o Egito, algumas vezes através aqui da beirada, aqui da praia. No Iêmen, os Houthis estão acusando os ataques de terem sido feitos não apenas pela coalizão americana, mas também pela Arábia Saudita. Ou seja, isso é uma forma dos Houthis pedirem para a Arábia Saudita tentar limitar esses ataques. E aqui na região da Síria a gente tem a seguinte situação, na verdade não é nem na Síria, é no Irã. O que acontece é o seguinte, o Irã parece que invadiu o Paquistão. É isso aí mesmo, entrou um grupo de soldados iranianos aqui no Paquistão para justamente atacar aquele grupo separatista que tem na região aqui. Lembra? Eu falei da outra vez que o Irã atacou também, que isso aqui, os dois querem se livrar desse grupo separatista, então o Paquistão não deve fazer nada de mais. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Superdireita e o Poder da Clara de Ovo, Orgia com Peter, Dino, Thaís Carla e Jojo Todinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertária.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza. Aqui esse mapa finalmente já mostra toda a área de caniunes tomada. A gente sabe que já tomaram toda essa área aqui. E também mostra a força do exército israelense indo aqui em direção a Rafah. Rafah é o próximo destino. É importante por quê? Porque justamente os terroristas do Hamas acabaram se refugiando aqui na cidade de Rafah. É a última cidade ainda significativa que não foi ocupada pelos israelenses aqui. E também continuam as brigas aqui no norte, o norte de Israel com o sul da Líbano. Mas nenhuma grande novidade por aqui. Aqui na Cisjordânia, os israelenses conseguiram impedir novos ataques terroristas. Havia um grupo que iria fazer um novo ataque terrorista aqui. Foi impedido por Israel, felizmente. Aqui você vê uma imagem de crianças, de adolescentes palestinos tentando chegar no Egito, cortando ali a região do muro. Dá para ver aqui o quão forte é o muro ali, mas eles não conseguem passar. Está o soldado egípcio ali, mostrando que não dá para passar por ali. Eles não vão poder entrar no Egito. Estão tentando fugir da faixa de Gaza. Mas como eu explico para vocês, nem os egípcios querem os terroristas do Hamas lá. E por consequência, como não dá para saber quem é terrorista e quem não é, na faixa de Gaza tem um monte de gente. Os terroristas só usam roupas civis mesmo. Não tem como saber quem é quem. Então, por ver das dúvidas, não querem ninguém por lá. Então, realmente muito triste a situação dos palestinos ali. Mas, de novo, a culpa é do Hamas. Aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os Huts, que estão falando que a Arábia Saudita está conduzindo ataques aéreos junto com os Estados Unidos. Vocês sabem, aqui na região do Iêmen, os Huts, essa área vermelha aqui, é uma das facções que controla o Iêmen. E eles têm feito ataques contra navios aqui na região com a ajuda do Irã. E os Estados Unidos têm replicado e, aparentemente, isso está doendo. Os Huts estão perdendo cada vez mais capacidade de fazer esse tipo de ataque. Então, agora eles resolveram culpar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que está aqui, é aliada dessa facção azul que está aqui disputando o Iêmen. Então, eu não acredito que a Arábia Saudita vai intervir para salvar os Huts, não. Os Huts, que são apoiados pelo Irã, são justamente contrários à Arábia Saudita. Então, eu não acredito que vai ter nenhuma resposta da Arábia Saudita, mas eles tentaram fazer exatamente isso. Dizer que os dois estão combinados para tentar pressionar, de alguma forma, a Arábia Saudita a conter os Estados Unidos. Nenhuma outra novidade. O pessoal fala aqui, a gente já falou sobre isso, que o primeiro-ministro de Israel propôs um plano pós-guerra para a faixa de Gaza. A gente já falou sobre esse plano ontem. Então, nenhuma novidade aqui. A novidade que a gente tem é justamente que o Irã, forças especiais do Irã, fizeram um ataque através da borda, através da fronteira do Paquistão, e que mataram Ismail Shah Baksh, que é o líder da Jaish al-Adl, e mais um grande número de apoiadores dele. Aí o pessoal está perguntando aqui, o Paquistão vai atacar de volta e coisa e tal? Não sei se vai atacar, se não vai atacar. O fato é o seguinte, esse grupo é um grupo separatista que tem aqui na região, esse Jaish al-Adl, que justamente é da área do Baluquestão. O Baluquestão é uma população, um povo que vive nessa região aqui, exatamente, se a gente pegar aqui, essa região aqui, sul do Irã e leste, desculpa, oeste do Paquistão. Então, essa região toda aqui é o Baluquestão, né? Inclusive, aqui, o nome da província no Irã é Baluquestão. E no Paquistão também, essa região aqui chama Baluquestão. Então, ou seja, essa região aqui tem um movimento separatista muito grande, esse é um dos grupos separatistas do Baluquestão. Só que, nem o Paquistão, nem o Irã gostam desse grupo. Então, embora os soldados iranianos tenham entrado no território do Paquistão para destruir esse grupo, o Paquistão deve fazer vista grossa, ou então, para não dizer que não fez nada, talvez invada também o território do Irã. Mas é tudo jogo de comadre, ninguém está brigando com ninguém. Estão os dois brigando contra o pessoal aqui do Jais ul Adl, que é esse grupo terrorista que quer a independência do Baluquestão. Mas não é algo muito significativo. Está aqui, ó, novidade, não, vai ter guerra agora, o Irã está atacando o Paquistão e não sei o que lá. Na prática, estão os dois lutando contra aquele grupo ali, né? Bom, o embaixador, ou o ministro das Relações Exteriores de Israel, publicou hoje, no sábado, no shabat, um aviso que ninguém vai separar nosso povo, nem mesmo você, Lula oficial, né? Dizendo que o povo brasileiro e o povo israelenses estão juntos nessa daí, e de fato estão, né? Essa ideia do Lula é só a extrema, extrema esquerda que leva a sério essas palavras do Lula, esse antissemitismo absurdo do Lula, né? Inclusive, eu vou estar no dia 25 na manifestação lá do Bolsonaro em São Paulo e vou levar minha bandeira de Israel também. Eu sei que a manifestação é só do Bolsonaro, Israel é só mais um plus, né? Vou levar minha bandeira da Ucrânia também. O negócio é defender o certo, não importa aonde. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.